Uma canoa foi furtada no bairro Roosevelt, aqui em Uberlândia, e o prejuízo para a vítima é de aproximadamente 20 mil reais. Essa ação aconteceu no local onde essa canoa ficava guardada, uma empresa que pertence ao filho da vítima. E a família toda agora tentando reaver esse bem, porque o prejuízo é grande, hein Marina? Boa noite pra você. Pois é, Luciana, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. Isso aconteceu na avenida Cesário Crosara, no bairro Roosevelt, região norte de Uberlândia. A vítima, dona dessa canoa, é filha do dono da empresa onde essa canoa foi furtada, viu? Isso foi por volta de duas horas da manhã. Os bandidos chegam, eles arrombam o portão, depois eles saem, trazem uma caminhonete, ali eles conseguem colocar essa canoa e levá-la. E aí, tem até a placa aqui da carretinha que a família pede também pra divulgar, caso alguém veja pela rua. É DNZ 0A97, eu vou repetir, DNZ 0A97. Prejuízo grande pra essa família lá no bairro Roosevelt, Luciana. Qualquer informação que o nosso telespectador tiver, pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp do Cidade. As vítimas aí estão fazendo de tudo pra recuperar essa canoa que foi furtada. A placa aí, DNZ 0A97. É isso? Essa é a placa, tá na tela da TV Paranaíba aí pra você acompanhar. E pode repassar também as denúncias no 181. Gente, olha a ação dos criminosos. Eles chegam ali com a caminhonete, dão a ré, fazem a volta, conseguem aí entrar muito facilmente nesse estabelecimento, rapidamente engatam a carretinha ali atrás do veículo e vão embora. Infelizmente, ou é gente que esteve no local e viu essa canoa por lá, ou nós estamos falando de pessoas próximas às vítimas, que sabiam aí tanto do valor dessa canoa, como a facilidade que seria ali, como eles poderiam agir pra furtar essa canoa. Você que acompanha o Cidade, também teve um bem seu levado por criminosos em toda a nossa região? Tá precisando de ajuda pra recuperar? Quer que o Cidade de Alerta Minas mostre aqui pra gente pedir ajuda pra todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba? Faça como essa vítima, entre em contato com a gente pelo WhatsApp que tá na tela, 998829988. Já deixa aí na agenda, já salva aí no seu telefone pra toda vez que tiver crime na sua região, movimentação policial, acidente de trânsito, quando você estiver passando por algum problema que a gente puder te ajudar a resolver, manda mensagem que a produção do Cidade de Alerta tá à disposição.